Domingo, galera. Domingo é a final. Começa duas da tarde, domingo a grande final. Laude jogará novamente contra quem ganhar sábado. Então amanhã tem jogo. Não terá jogo do Brasil, mas terá jogo duas da tarde. E quem ganhar amanhã será o oponente da Laude. Domingo será uma MD5. Uma MD5. A primeira MD5 da Laude no Internacional. Não tem como não ser ele. Não tem como não ser ele.